Daí muito mimimi, o cara tá muito chato viver. Não, imagina, você que, pô, tá aí da velha geração, você deve ver se hoje em dia o Twitter vai falar Meu Deus do céu, cara, que porra é essa? Cara, você, por exemplo, passa um cara assim, olha, o cara fala Puta, esse cabelo desse cara aí, pra ter nascido no cu, porque é feio, porra! É ruim, eu tenho cabelo ruim, caralho! Eu tenho cabelo ruim, qual é o problema? Mas é pintado de acaju. Então, mas e o cu? Aí você me pergunta, aí que acontece... É porque eu cortei ele ontem, cara. Aí tu pintou. Vê que eu tô igual aqueles queijos mineiros, olha aquela faixa. Parece que eu tô de tiara, né? Não, tá bonitão. Rapaz, que caixa d'água dava, olha o tamanho da cabeça desse homem. É, não, então, o Igor não pôr zoar ninguém. Aqui o único que pôr zoar de cabecinha sou eu, porque eu sou ele que tem a cabeça normal nessa mesa. Ele deve ter um cupido de vaselina, essa porra desse boné, pra poder a cabeça. É, não dá pra... Tá quase no último aqui, inclusive, falando sério mesmo. Olha aqui, ó. Caralho! Tá quase no último aqui. Não, esse aí foi feito com a ponta de faca. Mas a gente... Igual o cinto de gordo, né? É. É. Verdade, você nasceu gordo de cabeça, cara. É. E aí escolheu ficar gordo de cabeça. Não, e o que eu fico feliz é que a gente vê que foi cesariana, porque se... Pior que foi normal, mano. Não, então sua mãe é afinada. Cara, minha mãe... Quantos de você tem mais irmãos? Tenho, mano. Então não nasceram, foram caindo. É, eles foram caindo, foram caindo. Serginho já foi fácil, na sua cabeção também, ou é? Não, o Serzinho foi cesariana. Ah, foi? Foi, foi. Entendi, entendi. Bom, mas a gente se patrocina. Se você quiser virar membro do Flow, é possível. A gente tem dois tiers. O cara vai lá no nosso site e vira membro, paga mensalmente pra gente. O que ele ganha com isso? Ele ganha acesso aos concursos de sorte, que a gente, bom, distribui prêmios pros nossos membros. A gente faz um concurso por semana, mas a gente põe na... Aliás, é um programa emblemático hoje. É, olha lá, até até... Tirou onda, moleque. Eu ia perguntar pra você o seguinte, é verdade que a maconha provoca esquecimento? É verdade. Tá lembrado quem sou eu, né? É, você é Xuxa? Não, tô brincando. Não, porque eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que fumou maconha há tanto tempo. Cara, ele era... A gente ia jogar futebol na Vaza naquele tempo, tinha campos de Vaza em São Paulo, mas ele tinha um vício. Antes de começar o jogo, ele tinha que cagar fumando maconha. Caralho, que aleatório. Era, né? Ele devia cagar um negócio tão grande que ele tinha que anestesiar com a maconha. Não, teve um dia que ele cagou que eu pensei que era um anão. Aí eu falei, caralho. E cabeçou, porque vai batendo no chão, vai... E ele fumou maconha a vida inteira. Cara, ia cagar no chão. No mato, no Nordeste, a gente caga no mato, velho. Não tem essa. E um pouco com folha. Não, e outra coisa, por exemplo. Ô filho, qual é o tipo de manga que o papai compra? Palmer. Palmer? Porque não tem fiapo, velho. Não tem coisa mais humilhante pro ser humano sem cagar e ficar pendurado por um fiapo. Pô, você tem que ficar balangando, balangando, balangando. Não, e às vezes ele pega a velocidade e ele gruda, cara. Aí você tem que... Nunca passei por isso. Graças a Deus. Então, e esse amigo meu, ele fumou maconha a vida inteira, cara. Hoje ele é avô já e tá. Ele parou de fumar maconha já faz uns 15 anos. Entendi. Mas até hoje você fala, e aí, que horas são? Ele fala, dezembro. Caralho. Eu respondo mês, cara. A memória dele realmente... Foi pro espaço. Não, mas vai mesmo, vai mesmo. A minha memória... Tipo, quando eu tô fumando muito... Às vezes eu tô conversando aqui no Flow e eu esqueci o convidado falou cinco minutos depois. E aí eu não consigo puxar assunto porque eu tava passando por isso. É mesmo, cara? Sim, sim. Mas aí eu diminuí. Agora eu tô fumando bem. Hoje eu não tenho porque eu não tô comprando. Eu fumo só o dos moleques aí. E aí melhorou muito. Eu, porra, consigo lembrar das coisas e tal. Mas eu acho que se você fumar durante muitos anos... Sim. Eu acho que tem sequelas que são irreversíveis. Eu com certeza acho. E ainda mais se você fumar muito, entendeu? É. É. Cara, com certeza acho. Mostra aí o emblema aí, com todo respeito. Cadê? E o código pra resgatar. Pô, a gente vai lá certa, cara. Parece um pouco. Pra resgatar isso daí... Tá fortão. Olha, eu podia falar que o seu desenhista é bom pra caralho, mas ele é ruim pra caralho. Porque ele conseguiu me piorar, velho. Deixou a mais feia. Hahahaha. Tchau.